Música Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de matemática, a nossa aula do primeiro ano. A nossa aula de adequação pedagógica. Eu gosto muito de estar com vocês nesta aula. E vocês já me conhecem, não é mesmo? Eu sou a professora Márcia. E juntos aqui vamos conversar conteúdos matemáticos do primeiro ano. Lembrando que devemos higienizar as mãos com frequência, utilizando na nossa água, o sabonete, o sabão e lavar bem as nossas mãos. Se não pudermos lavar as mãos, podemos utilizar o álcool em gel. Outra coisa importante é o uso da máscara. Se precisarmos sair, temos que lembrar de colocar, de levar a nossa máscara, não é mesmo? Às vezes a gente sai de casa meio correndo e tem que voltar para pegar a máscara que a gente esqueceu. Mas o uso dela é muito importante. Agora nós vamos para a nossa rotina. O que será que teremos na nossa aula de hoje? Vamos ver juntos? Vamos organizar os nossos materiais e a data no nosso caderno ou na folha que nós já estamos utilizando. Depois faremos o recordando. O que será que trabalhamos na aula anterior? Vocês me ajudam a lembrar? Depois, o conteúdo da aula de hoje, que é multiplicação. Já conversamos sobre esse assunto também em outra aula. Faremos algumas atividades e para finalizar, um quiz. Bem divertido e eu quero vocês juntos comigo nesse quiz. Fiquem aí. Vamos organizar os materiais, então? Quais são os materiais que nós precisamos para a nossa aula de hoje? Vamos ver? Vamos pegar o nosso caderno ou a nossa folha, também um lápis para os registros, as atividades. Sempre é bom ter uma borracha por perto, não é mesmo? E o apontador, caso o nosso lápis quebre a ponta. Também teremos que arrumar os nossos lápis de cor, porque a gente vai usá-los hoje para fazer contagem. E se você tiver tampinhas ou palitos de sorvete, também podem pegar e separar. Vejam com a família de vocês, organizem, higienizem tudo e já aproveitem e escrevam no caderno de vocês. A data de hoje, o dia, o mês e o ano. E matemática. Combinado? Vou deixar vocês se organizarem e eu já volto. Até já! Tchau, tchau! 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 ano. E a nossa aula que é matemática. Matemática do primeiro ano. A segunda parte da nossa rotina é recordando. Recordando a aula anterior. Vocês se lembram que nós trabalhamos? Lembram? Fizemos divisões. Tivemos uma convidada que era a professora Cris, que veio aqui nos ajudar nesse conteúdo de divisão. Vocês se lembram que nós tínhamos alguns objetos para dividir entre nós? Vejam na tela, então. Primeiro, nós organizamos uma bola para mim e uma bola para a professora Cris, porque nós tínhamos duas bolas. Então, ela ficou com uma bola e eu, professora Márcia, fiquei com a outra bola. Dividimos a quantidade exata igualmente desse objeto que nós tínhamos, que era a bola. Depois, nós tínhamos aviões. A professora Cris ficou com dois aviões e a professora Márcia com dois aviões, porque o total de aviões eram quatro. Dois aviões para a professora Cris, dois aviões para a professora Márcia. vocês se lembram qual eram os outros objetos? Vamos ver? Ah, eram uns bichinhos de pelúcia, tinha coruja, raposa. A professora Cris ficou com três e a professora Márcia com três, porque o total eram seis. Então, três objetos para a professora Cris, três objetos para a professora Márcia. Dividimos a quantidade igualmente entre nós duas. Qual era o próximo? Lembram? Ah, eram uns pacotinhos. A professora Cris ficou com quatro pacotinhos e a professora Márcia com quatro. Lembram? Quatro para a professora Cris, quatro para a professora Márcia. O total de pacotinhos eram oito. E cada uma de nós ficamos com quatro. Para finalizar, nós pegamos aqueles bonequinhos da fazenda. A professora Cris ficou com cinco e a professora Márcia com cinco. Vejam a tela. Cinco para a professora Cris e cinco para a professora Márcia. E assim nós dividimos igualmente todos aqueles brinquedos, objetos que nós tínhamos, que a Ana tinha nos mandado, não é mesmo? E ficamos igualmente com a mesma quantidade de objetos. E a gente pensou assim na divisão. Mas isso tudo foi a nossa aula anterior. Para a nossa aula de hoje, o que será que teremos? Vocês se lembram da história que foi contada essa semana pelas professoras do primeiro ano? O nome da história é Paisagem de Pássaros. O que vocês conseguem observar aí na capa do livro? Tem um senhor, tem uma casinha, o que mais? Parece uma floresta, não é mesmo? E essa história, Paisagem de Pássaros, aconteceu numa floresta. Onde tinha um vovô carpinteiro. Ele gostava de construir coisas com madeira. E um dia ele estava passeando pela floresta e ele, olha só, observou nas árvores? Muitos pássaros. Vocês estão percebendo? E ele começou a ouvir o canto daqueles pássaros. Vocês estão ouvindo também? E quando ele ouviu o canto dos pássaros, o coração dele se encheu de alegria. E ele pensou, ah, esses pássaros, eu acho que eu posso fazer algo por eles. O que será que o vovô carpinteiro teve a ideia? O que será que ele quis fazer para os pássaros? Vamos ver? Ele fez várias casinhas, lixou, cortou e organizou várias casinhas e colocou lá no topo das árvores. Olha só, nos galhos das árvores, não é mesmo? Vocês conseguem observar os passarinhos? E aí, para cada casinha que ele fez, poderia entrar, sabe quantos pássaros? Vamos contar juntos? Um, dois pássaros. Em cada casinha, poderia ter um casal de pássaros. Vejam lá, vamos contar juntos? A casinha, um, dois pássaros. E a história continua dizendo que ele fez mais casinhas, casinhas para entrarem mais pássaros, porque os pássaros gostaram tanto das casinhas que eles botavam seus ovos ali. E aí ia multiplicando, multiplicando a quantidade de pássaros naquela floresta. E um desses pássaros aí que apareceram ali nas casinhas era o... quem será? Eu vou colocar ele para vocês, bem de pertinho, para que vocês possam lembrar, porque na verdade a gente já trabalhou com esse pássaro, com a imagem desse pássaro em outra aula. E está dizendo lá, quem sou eu? Era um desses pássaros que apareceram lá na história, paisagem de pássaros do vovô carpinteiro. Eu vou tirar um retângulo ali verde, para que vocês já possam olhar e lembrar quem é esse passarinho. Quem sou eu? Vou tirar mais um. Olha só, agora está aparecendo ali a parte de baixo dele, cheio de peninhas, também as patinhas. Vou tirar agora o retângulo amarelo. Olha só o peito do pássaro todo amarelo. Ele tem uma crista, um bico preto. Quem sou eu? Vamos ouvir o som dele? Já conseguimos ouvir o som dele, não é? E já conseguimos observar no canto dele o nome. Vocês sabem me dizer quem é ele? Muito bem! Quando nós ouvimos o som, nós ouvimos ele dizer, bem te vi, bem te vi. Se você não conseguiu observar, eu vou deixar um desafio. Que você procure lá na internet junto com a tua família, ou vá num dos nossos parques e tentem ouvir o som do bem te vi. O canto do bem te vi. É muito gostoso ouvir. É até emocionante, porque ele mesmo fala o seu próprio nome, não é mesmo? Mas, professora Márcia, o que tem a ver isso com matemática? Porque nós estamos na aula de matemática. Então, vamos pensar juntos? Vamos utilizar o nosso bem te vi. A professora Márcia trouxe uma imagem dele aqui, ó, pra que a gente possa observar bem essa imagem e poder utilizar na nossa aula de matemática. Ele tem, olha só, o peitinho dele é amarelo, ele tem uma crista, um biquinho preto, os seus olhinhos. Vocês já perceberam? Lá perto da minha casa tem bastante árvore. E aí, eu sempre vejo os bem te vi e também escuto o som deles. Eu vou deixar esse desafio com vocês, de observarem aí na natureza, perto da sua casa, ou num parque e encontrar o bem te vi. Mas vamos pra nossa aula de matemática, pro nosso conteúdo de hoje, que é multiplicação. Vejam aqui com a professora Márcia. Esta aqui, ó, este aqui, na verdade, é o símbolo da multiplicação. É um X. Então, ele indica que nós vamos trabalhar aqui na matemática com a multiplicação. E aí, olha só, o X da multiplicação. Nós vamos utilizar, então, na nossa aula, os passarinhos lá da história, paisagem de pássaros. No caso aqui, o bem te vi. Nós temos uma casinha, não é isso? E em cada casinha, quantos pássaros cabia? Vocês se lembram? Vamos contar juntos? Um, dois pássaros. Em cada casinha, nós tínhamos dois pássaros. É importante a gente guardar essa informação, que em cada casinha, nós nós temos um, dois pássaros. Agora vem o desafio. Vejam na tela. Quantos passarinhos? Eu vou deixar vocês observarem essa tela, contarem quantos passarinhos e eu já volto. Música Agora que vocês já observaram essa tela, nós vamos conversar juntos sobre ela, tá? E a nossa pergunta é quantos passarinhos? Então, nós podemos contar quantos passarinhos juntos aqui. Um, dois, três, quatro passarinhos. Esse é o total de passarinhos. Mas se a gente fosse pensar aí em partes, vamos pensar juntos? Então, acompanhem na tela comigo. Nós temos uma, duas casinhas, não é isso? Então, o total de casinhas são duas casinhas. Nós temos quantos passarinhos? Vamos contar juntos? Um, dois, dois passarinhos. Um, dois, dois passarinhos. Então, em cada casinha, na frente de cada casinha, nós temos dois passarinhos, não é isso? Estão aí junto comigo? Dois passarinhos. E eu quero saber o total de passarinhos. Então, eu sei que nós temos uma, duas casinhas. Uma, um, dois passarinhos. Um, dois passarinhos. Em cada casinha, dois passarinhos. E a pergunta é... Quantos passarinhos? Como é que eu posso fazer isso fazendo uma operação matemática? Vamos fazer dois passarinhos? Então, eu posso fazer essa operação matemática. Dois vezes dois é igual a quatro. Então, o total de passarinhos são quatro passarinhos. Vejam aqui comigo. Eu tenho, eu tenho lá, vamos tirar aqui pra ficar bem visível pra gente. Vamos fazer juntos. Eu tenho uma casinha. E nessa casinha eu tenho um, dois passarinhos. Que a gente já sabe o nome dele, que é o Bentivy. Mas eu tenho mais uma casinha. Quantos passarinhos eu tenho nessa casinha? Muito bem. Um, dois passarinhos. Então, em cada casinha eu tenho dois passarinhos. E eu tenho duas casinhas. Como é que eu posso fazer, então, essa operação? A gente já fez juntos na tela. Agora, a gente vai fazer novamente aqui. A quantidade de casinhas a gente vai representar com o número dois. Então, eu tenho uma casinha, duas casinhas. Representei com o número dois, certo? Agora, eu vou pegar, eu tenho duas vezes, olha só. Uma, duas vezes, essa, a mesma quantidade de passarinhos. Uma, duas vezes, a mesma quantidade de passarinhos. Então, eu vou utilizar o meu x da multiplicação, porque eu estou multiplicando aqui, ó, duas vezes a mesma quantidade de passarinhos. E eu vou colocar aqui. Dois. Então, o que que eu faço? Quando eu tenho dois vezes dois, eu ponho o meu sinal da igualdade e eu vou chegar no resultado de quatro. Porque lá minha pergunta inicial era quantos passarinhos? Então, em duas casinhas com dois passarinhos, eu chego à quantidade de quatro passarinhos. Não é isso? Vamos colocar essa quantidade aqui pra gente ver? Um, dois, três, quatro. Quatro. Quatro passarinhos. Então, quando eu multiplico dois vezes dois, o meu total vai ser quatro, certo? Ah, legal. Tenho certeza que vocês acompanharam junto comigo. Agora, eu quero que vocês registrem no caderno de vocês essa multiplicação que nós acabamos de fazer. Dois vezes dois é igual a quatro. Podem usar desenho pra fazer isso. Podem registrar com os números. Vejam aí o que que é melhor pra vocês. Conversem com a família. Professora Marcia vai dar um tempo pra vocês se organizarem e daqui a pouco eu volto. Até já! Conversem com a família. Conversem com a família. Conversem com a família. Conversem com a família. Solta! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Então vamos só finalizar essa ideia. A professora Marcia tem aqui duas folhas para representar as casinhas. E as tampinhas para a gente representar a quantidade de passarinhos. Então em uma casinha eu tinha um, dois passarinhos. Isso. Na outra eu tinha um, dois passarinhos. Então quando eu tenho aqui a mesma quantidade, duas vezes. Então eu posso fazer essa operação, duas, posso usar a multiplicação, vezes, dois, dois vezes dois é igual a quatro. Que foi isso que vocês registraram no caderno de vocês. Então nós vamos prosseguir a nossa aula. E se vocês se lembram, lá no início, na nossa rotina, a gente disse que ia ter um quiz hoje na nossa aula, não é mesmo? Vamos para o nosso quiz? O que será que nós vamos ter nesse quiz? Respostas rápidas, pensamento rápido, vamos lá? Vamos pensar juntos no quiz? Nesse quiz agora, nós vamos fazer sabe o que? Vamos pensar na floresta. Vejam na tela, o que vocês estão observando? Tem um passarinho, o Bentivy, que está aonde? Será que o Bentivy está em cima da árvore, lá na copa da árvore que a gente diz? Ou ele está embaixo da árvore? Vejam aqui com a professora Márcia, aqui na nossa tela. Será que ele está em cima ou ele está embaixo? Nós temos escrito aqui, ó, em cima, embaixo. Eu vou deixar vocês pensarem rapidinho e eu já volto. Muito bem, aonde o passarinho está? O nosso Bentivy está em cima da árvore. Olha o passarinho lá em cima da árvore. E a professora Márcia trouxe para nós pensarmos juntos aqui, ó. Nós temos a nossa árvore e aí nós vamos colocar o nosso passarinho embaixo da árvore ou em cima da árvore? Como estava na nossa tela, como estava na nossa tela que nós acabamos de fazer. Vamos colocar o passarinho em cima da árvore. Muito bem! Vamos continuar pensando com o nosso passarinho Bentivy? Agora, observem que a tela mudou. Observem na tela. Onde será que o passarinho pousou? Em cima da árvore ou embaixo da árvore? Eu também vou deixar vocês pensarem. Eu já volto para a gente fazer juntos essa resposta. Eu já volto para nós. E agora, o nosso passarinho aqui, olha, o nosso Bentivy. Ele está em cima da árvore ou ele está embaixo da árvore? Vamos fazer juntos? Ele está embaixo da árvore. O passarinho gosta também de estar lá na sombrinha da árvore procurando alimento embaixo da árvore. E aqui agora, na nossa árvore, aqui da nossa sala. Vamos fazer como fizemos na tela? Ele estava em cima. Mas nós vimos aqui pela nossa tela que agora ele foi ficar embaixo da árvore. Não foi isso? O Bentivy, o nosso amigo, está embaixo da árvore. Vamos continuar. Será que agora nós teremos o Bentivy novamente? Vejam na tela. Não, agora o que apareceu? Uma borboleta. Uma borboleta colorida. Muito bonita. E também vai aparecer para vocês uma flor. Olha que flor linda. A professora Marcia ama as flores. E essa flor é uma flor muito linda. Ela é branca, tem o miolo amarelo. E o que será que essa borboleta vai fazer? Será que ela vai pousar em cima aqui, olha, no miolo da nossa flor? Ou ela vai pousar aqui embaixo? O que vocês acham? Em cima ou embaixo da flor? Mais um tempinho para vocês pensarem e eu volto com a resposta. Em cima ou embaixo da nossa borboleta vai pousar? O que vocês acham? A professora Marcia vai, então, agora, juntos, junto com vocês, observar. Vamos ver? Vejam na tela. Olha só, a nossa borboleta pousou em cima da flor. Lá no miolinho da flor, não foi isso? Então, em cima. Quem acertou? Ah, com certeza, vocês acertaram aí a opinião de vocês, aonde a nossa borboleta iria pousar. Vejam aqui na nossa mesa da nossa sala. A professora Marcia trouxe a flor aqui, a flor branca com miolo amarelo. Agora, vocês já sabem me dizer, a nossa borboleta pousou aqui embaixo da flor? Não! Ela pousou em cima, aqui, ó. Bem no meio da flor, aonde tem o miolo dela, ali naquele amarelinho. Então, a gente pode dizer que a nossa borboleta pousou em cima da flor. Não foi isso? Estão gostando? Todos esses são animais que aparecem na floresta. E agora? Lá na nossa história tinha paisagem de pássaros. Tinha mais um animalzinho que apareceu. Vamos ver? Agora é a vez do coelho. Quem já viu um coelho? Tem pessoas que têm coelho como animal de estimação, não é mesmo? Mas esse é lá da nossa história da paisagem de pássaros. E agora? O coelho, o que vocês acham? Olhem aqui comigo. Será que esse nosso coelhinho aqui, ó? Tão bonitinho, não é mesmo? Será que ele vai estar aqui embaixo, na sombra da árvore? Ou será que ele consegue ir lá em cima? O que vocês acham? Então, observem agora atentamente na tela de vocês. O nosso coelho está embaixo da árvore. Porque ele aproveitou a sombra da árvore para ficar ali embaixo da árvore. Muito bem! Vamos colocar então aqui na nossa árvore da nossa sala, o nosso coelho. Eu também trouxe ele aqui para a gente colocar. Vamos tirar o nosso passarinho, que é o Bentivy, e vamos colocar o coelho. Esse coelhinho tão bonitinho. Olha as orelhas dele aqui. Grandes, compridas. A gente até já conversou sobre isso em outra aula. Então, o nosso coelho está embaixo da árvore, aproveitando a sombra da árvore. Isso mesmo! Mas será que terminamos o nosso quiz? Agora eu tenho mais um desafio para vocês. E esse desafio é saber aonde o passarinho vai pousar. Mas eu já vou fazer ele pousar para a gente pensar juntos. Se ele vai ficar em cima da casinha ou embaixo. Lembra da casinha do vovô lá da nossa história? Então, agora nós temos um passarinho ali, que é o Bentivy. Será que ele vai pousar em cima ou embaixo? Vamos fazer juntos? Ele está embaixo ou em cima da árvore? Da árvore não, da casinha. Da casinha. Vou deixar vocês pensarem e eu já volto. Já sabem a resposta? O nosso passarinho Bentivy. Ele está em cima da casinha ou embaixo da casinha? Vamos conferir na tela? Ele está embaixo da casinha. Legal! Eu gostei desse quiz. Espero que vocês também tenham gostado e brincado aí junto comigo. Agora, professora Márcia, tem um desafio de registro para vocês. Registre. Registre. Registre o quê? Vocês podem desenhar a casinha do passarinho e o passarinho aonde? Em cima ou embaixo da casinha? Embaixo. Ou vocês podem escrever a palavra que significa aonde ele está. Em cima ou embaixo. Pode escrever só a palavra. Agora, mas eu sei que vocês gostam de desenhar. Então, desenhe lá a casinha do passarinho. E o passarinho, aonde? Fica atento aí, que a professora não vai dizer agora. Na volta eu digo. Tá bom? Combinado? Faça o seu registro e nós já voltamos. Vamos lá. Tchau. 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 Muito bem. Desenharam? Se não deu tempo para você terminar o seu desenho, pintar e tudo mais, faça isso no final da aula. Mas agora nós vamos juntos saber como é que teria que ser esse desenho. Ficou a dica para vocês. O passarinho, o nosso bentivir, está embaixo da casinha. Então, você teria que desenhar a casinha e o passarinho bem-te-vi embaixo da casinha. Ou apenas escrever a palavra embaixo. Combinado, tudo certo, tudo registrado. Nós chegamos ao final da nossa aula. E sempre quando chegamos ao final da nossa aula, nós vamos conferir a nossa rotina. Nós vamos ver se nós cumprimos com tudo o que nós pensamos hoje, não é mesmo? Vamos ver então juntos na tela? Nós organizamos os materiais e a data do nosso caderno? Sim, tivemos um tempo para isso. Nós fizemos o recordando? Recordando da aula anterior que o assunto era divisão. Lembram? Fizemos também. Ok, cumprimos com essa parte da nossa rotina. E depois nós conversamos um pouco sobre multiplicação, que é uma operação matemática. Fizemos aqui com as casinhas, com os passarinhos, não foi isso? Tivemos duas casinhas, dois passarinhos em cada casinha. Qual era o total de passarinhos? Quatro passarinhos. Depois fizemos atividades. Fizemos duas atividades hoje. Colocamos lá a operação matemática. Dois vezes dois é igual a quatro. E agora no final também fizemos o registro que o passarinho estava embaixo da casinha. Essas foram as nossas atividades. E finalizamos com o quiz. Esse quiz tão divertido de embaixo, em cima. Não é mesmo? Vocês gostaram? Nós fizemos essa atividade. Cumprimos com toda a nossa rotina. Não foi isso? Eu gostei dessa questão de casinhas. Beijo de passarinho. Beijo de passarinho. Beijo de passarinho. Do nosso passarinho Bentivy, que foi um personagem principal da nossa aula hoje. Que ele voou, pousou lá em cima, lá embaixo da árvore. E outros animais que apareceram na nossa aula. Nossa aula foi divertida e com muito aprendizado. Não é mesmo? A professora gosta muito de estar com vocês nessa aula do primeiro ano. Eu desejo que vocês estejam bem. Que vocês se cuidem. Aproveitem para brincar bastante. Porque é muito legal ser criança e poder brincar. Outra coisa. Lembrem de ouvir o canto dos passarinhos. E tentar identificar o canto do Bentivy. Combinado? Fiquem bem, se cuidem. E até a próxima aula. Tchau, crianças!